E lá, e lá, e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e ê Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e lá, e ê Oh, 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 é a turma das chumas que vem dançando Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Quem quiser brincar com a gente Pode vir que... Meus amores deste canal Vou falar pra vocês Que Deus mande chuva Mande muita chuva Eu vou te contar, o calor aqui tá demais, meu povo do céu Pelo amor de Deus Até a Rony Clay que não gosta de banhar Ainda não banhou até agora, né Rony Clay? Ou banhou Gente, pelo amor de Deus, tá muito quente, né? Cada dia mais o ser humano vai acabando com a natureza E o negócio vai esquentando Enfim Vamos falar dele, né? Porque eu já coloquei a entrada a ele Pelo amor de Deus É para acabar os piquis de Goiás Mas acaso agora Realmente é muito sério de Eduardo Bostex Que depois de ter falado que ele é um semi-gay Que eu nunca tinha visto falar isso, né? Mas quem sabe um dia ele não encontre aí, né? Com aquele Telbeck O ex-namorado de Andressa Suíta Ex-noivo Que também tentou ser gay e não conseguiu É muito estranha as conversas desses homens Para mim são homens inculpados Incubados que gostam da coisa e ficam mentindo Porque a coisa mais natural hoje É você dizer que você ama quem você quiser Afinal de contas você tem livre arbítrio Para fazer tudo isso Esses homens ficam dessas mentiradas terríveis Mas Eduardo tomou uma decisão muito séria na sua vida Que é a sua internação, gente Internação para quê? Vício maldito Vocês vão saber agora comigo Para você que não é inscrito nesse canal ainda Cleo Loyola, eu sou mãe Se inscreva, isso E ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver Isso Gente, já peço Pega o seu dedinho e dá o seu like aí Isso, dá o seu like, dá o seu trife Dá o seu like Na noite de hoje Para poder fortalecer as nossas plataformas digitais Para cada dia o canal crescer mais Rumo aí aos 300 mil inscritos E só tenho que agradecer muito, muito vocês A dependência química é triste, né gente É complicado Mas o bom é quando a pessoa realmente resolve dizer Que vai fazer um tratamento para melhorar Bom, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Cleo Fofoqueiro Vou colocar o link aí embaixo, tá bom? Vou fazer um vídeo lá daqui a pouquinho Histórias com Cleo Loyola Que eu tenho coisas Fortex também para revelar No canal Histórias com Cleo Loyola Tem bastante aí que eu não faço vídeo lá E me sigam no Instagram Cleo Loyola Sou Mãe Tá bom? Também TikTok Cleo Loyola Sou Mãe Facebook tá lá Cleo Loyola Fortex Mas vou mudar também para Cleo Loyola Sou Mãe Afinal de contas Essa é uma marca registrada Minha e de muitas mães Né? Que lutam pelos seus filhos Não importa que a maneira que seja Muitas vezes até Da maneira que eu entrei dentro das redes sociais Travada Passando mal Vomitando muita coisa que tinha acontecido na minha vida Com problema psicológico seríssimo Que eu entrei com problema psicológico seríssimo Tive que fazer tratamento com psiquiatra Com psicólogo É Porque a coisa não estava fácil E eu consegui, graças a Deus, a sobreviver Há tantas guerras que eu passei Por isso não desista Luta Que você também é um sobrevivente desse mundo Um mundo que as pessoas estão doentes mentalmente E muitas vezes não querem fazer um tratamento com psicólogo Ou com psiquiatra Porque acha que isso é só pra louco E não é, gente Caso é muito sério Procure sim um psiquiatra e um psicólogo Que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar E vai mudar muito Pode ter certeza disso Gente, Eduardo Bostex, né Que eu falo dele assim Mas viram aí ele cantando a música Ilhali Alie da Xuxa, né Já se percebe há muito tempo que Eduardo Costa não está bem, né Que realmente ele tem problema seríssimo com álcool Mas segundo aí alguns sites Ele resolveu dar um basta nisso tudo É Porque ele também tem problema com dependência química, gente A dependência química é uma coisa que leva a pessoa à destruição A droga, ela começa muitas vezes na vida do ser humano Através de um trago Daquele cigarro Que a gente diz que é o cigarro da alegria E muitos vão pela curiosidade Né Você vai ficar assim Você vai ficar mais É Leve e tal E baitum E vai lá a pessoa pra poder ficar mais leve Tá e tum De repente Infelizmente ela entra na carreirinha Que não é de sal É a carreirinha da cocaína Quando se vê Ela pode estar usando outras drogas muito pesada E aí a pessoa vai se afundando aos poucos Mães que sofrem com este problema na vida Não é fácil Eu sou uma dessas pessoas que nunca usei droga Mas eu tive esses problemas dentro da minha casa E sei o quanto que é doloroso O quanto que é triste O quanto que machuca o fundo da alma da gente Você vê os filhos muitas vezes Se matando aos poucos Por causa da maldita droga Uma das piores coisas Que realmente o diabo fez nessa terra Foi a droga A cocaína O crack Né O exas Sei lá Mas não é o marido da Grete não gente Pra brincar Mas não dá pra brincar E outras drogas bem piores Aí que deixam as pessoas Realmente loucas fora de si E Eduardo Costa Que resolveu Segundo vários sites que eu estava lendo Realmente se internar Numa clínica para dependência química Eu achei que era pra vício de sexo Né Quando eu vi Que aí eu pensei Onde é que ele vai se internar Porque ele disse que o único vício que ele tem É sexo Mas além de sexo Ele tem vício sim aí meu amor A álcool A drogas E a outras coisas mais Que estão levando o Eduardo Cada dia mais pro fundo do poço Ele que já brigou aí com o cantor Leonardo Brigou aí com o Eduardo Costa Por não respeitar as esposas do cara Ele que de vez em quando Aparece nas redes sociais Dizendo que está na miséria Vai ver que é até lucinose Né gente A pessoa que usa droga Começa a ficar com lucinose Achando que está na miséria Que tem bicho atrás dela Que está com as coisas assim E outras coisas mais Mas isso É uma doença Que tem cura Quando a pessoa quer fazer tratamento Pra mim eu acredito Que realmente o melhor tratamento Além de uma clínica Boa pra dependência química Seja a igreja A casa de Deus Jesus Porque a Bíblia diz Conhecerei a verdade A verdade vos libertará A libertação Ela vem com o tempo A libertação do álcool Da droga Da prostituição De qualquer vício Ela vem realmente Quando nos pegamos A Deus Eu creio que essa É uma das maneiras Melhor De realmente A pessoa Largar tudo pra trás E recomeçar tudo de novo Bom eu espero Que isso seja verdade Que o Eduardo faça realmente Tratamento Que a gente vê que Ele realmente Não anda bem psicologicamente Isso não é mentira É verdade E o que eu mais quero Realmente Na vida dele É ver ele em Fortex Né Se ele realmente Tem vício em álcool Realmente com dependência química Até mesmo Em relação a essas besteiras Que ele fala aí de sexo Que ele venha se libertar Pra ele ser uma pessoa melhor Que ele venha mudar Pra que ele não venha sofrer no futuro Porque na realidade Eu sempre digo A lei da colheita Essa É a única coisa Que nós não corremos nessa vida Até o que nós Nós não plantamos Muitas vezes Nós escolhemos Vocês acharam ele bonitinho? Cantando a música da Xuxa? Será que ele queria namorar a Xuxa? Será que a Xuxa aceitaria ele? Do jeito que a Xuxa é tão enjoada Eu duvido muito Né E ela tá mais aqui certa A gente tem que escolher pessoas Que vão somar na nossa vida E que não vão atrasar a nossa vida E as mulheres que tem passado Na mão de Eduardo Costa Até hoje A única coisa que ele fez Foi atrasar a vida de cada uma Porque benefício nenhum Ele trouxe pra vida De nenhuma dessas mulheres Beijo meu povo Eu volto a tocar Em qualquer momento Com mais informações Corra pros canais Corra pros instagrams Que está fora o tex Corra pros canais Obrigado.